Política, uma medida política E falar, como diz o... Aquele detalhe latim A de população Faz algo que eu vou te ouvir E eu não posso falar o que eu vou te ouvir E é bom o início Estou em presente nessa casa Primeiro eu posso fechar os vídeos Para que eu te ouvir daí Cansei de falar O papel principal do reloque Não vai fazer lei Tem que dizer que eu ia sair Tem que ler Esse parlamento, essa questão plenária Seria pequeno pra colocar o tanto de lei A Constituição Federal As regras da Constituição As leis ordinárias Toda aquela hierarquia das leis Leis complementares Estatutos Leis ordinárias Leis estaduais Leis municipais Essa casa vem saindo a frente de cima Dos paramedes brasileiros Vou dar um exemplo A mais de oito anos Essa casa acabou com o voto de grego